Até junho do ano que vem, agricultores de todo o país devem receber 400 milhões de reais para proteger as lavouras da estiagem, da chuva em excesso ou de geadas. Nós vamos agora conversar ao vivo com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações sobre o seguro rural. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite, boa noite a todos. Bem, esse seguro deve ser contratado em seguradoras privadas e o governo vai pagar em média 50% do valor assegurado pelo produtor rural. Quem conversa com a gente sobre este assunto é o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Carlos Vaz. Secretário, primeiro, qual é o objetivo do governo ao incentivar o produtor a fazer seguro da safra, a fazer esse seguro? Boa noite. Boa noite. Bom, os nossos produtores rurais de grãos, na região sul e nordeste, tradicionalmente são muito afetados por questões como estiagem. E, eventualmente, por granizo, chuvas, outras intempéries climáticas. Então, é importante que eles adotem como prática, em todas as suas safras, a contratação do seguro agrícola, que com isso eles se protegem contra as perdas financeiras decorrentes dessas situações calamitosas que possam ocorrer nas suas lavouras. E quais são os agricultores que têm direito a esse seguro? Bom, pequenos, médios e grandes produtores, das lavouras de grãos, maçã, café e outras culturas que estão previstas, cujos dados estão disponíveis no site do Ministério da Agricultura, podem utilizar esse seguro. Nós recomendamos que, principalmente, os que estão na região sul e na região nordeste, aqueles que produzem grãos, usem o seguro agrícola, porque realmente são regiões em que há maior frequência de problemas climáticos. O agricultor que não tem esse seguro, quando ocorre um problema desse, ele pode ter um prejuízo muito grande? Pode, porque ele pode perder 30%, 40%, 50% da renda esperada e, muitas vezes, ele pode nem fazer frente aos compromissos que assumiu para plantar a sua lavoura. Pode ter que prorrogar suas dívidas nos bancos, ter dificuldade para contratar novos créditos, pode ter dificuldade junto aos fornecedores de insumos, pode até não conseguir plantar a sua nova safra num volume que ele gostaria. Então, é fundamental que a gente tenha essa prática disseminada no país, a contratação do seguro agrícola. Também agradeço, então. Aqui é o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Carlos Vaz, lembrando que o agricultor interessado em fazer esse seguro deve procurar uma seguradora credenciada, habilitada, junto ao Ministério. Ele pode conseguir também outras informações no site do próprio Ministério, que é www.agricultura.gov.br.